Há mais de 10 anos, a Dona Maria Divina cuida do jardim. Mas depois de tantos roubos, ela resolveu instalar um circuito de câmeras para ver quem era a pessoa que estava atacando o canteiro de flores dela. Mas não era só uma pessoa. Nas cenas, é possível ver uma mulher que vem descendo a rua, quebra alguns galhos e abaixa para pegar mais plantas no chão e vai embora. Esta senhora vai um pouco além, abaixa, força a planta e arranca, levando na sacola a planta inteira e até demonstra um certo receio de estar sendo observada. Neste vídeo, uma família passa pela calçada, o homem arranca uma flor, cheira e vai embora. Mas a mulher volta, arranca a planta inteira e leva embora sem se importar. Eu não vou arriscar uma muda de planta. É normal, a gente pega, dá com todo amor, com todo carinho, porque sabe que a pessoa gosta, né? Agora eu não quero que estragam as minhas plantas. Passam, quebram o galho, arranca, quebrou minha flor do deserto, foi quebrando, quebrando os galhos e roubando. Goiânia é uma das cidades mais verdes do país. Por aqui é muito fácil encontrar jardins como este nas calçadas, embelezando as ruas. Mas o que era para gerar admiração, acabou virando uma grande dor de cabeça para a dona Maria Divina. Eu tenho gasto, eu gasto para zelar, eu gasto para comprar, eu compro as mudas, o jardineiro vem e planta, eu ajudo ele a plantar, ele vem limpar, eu tenho gasto com jardineiro, eu tenho gasto com as mudas, eu tenho gasto com tudo, não é de graça, eu tenho que pagar tudo para zelar, para ficar bem, para ficar bonito.